A gente já não fez isso uma outra vez? É, a gente já fez. Mas da última vez, eu é que tava no seu colo. É verdade. Você tá bem? Eu percebi que as suas pernas não param de tremer. Sim, tá tudo bem. Não é nada demais. Sabe, ontem a minha mãe tava bem esquisita. Esquisita? Como assim? Ela jantou comigo ontem. Ela jantar com você é esquisito? É esquisito. E talvez um pouco nostálgico. Mas também sufocante. A minha mãe cozinha pra mim todo dia. Mas a gente nunca senta pra comer juntas. E também é muito difícil ela estar em casa. Mas isso te deixou feliz? Não muito. Eu fiquei tão ansiosa que eu nem senti o gosto da comida direito. Mas eu fiquei pensando, por quê? Por quê? Eu não faço a mínima ideia de por que ela fez isso. Você tá perto. Adachi? Ai, foi mal. Shimamura? Acho que dá mesmo pra sentir o seu cheiro. O quê? Lembrei. Faz abdominais pra eu ver. Abdominais? Dois... Dois... Três... Quatro... Sério. Não tem mais ninguém aqui em cima além de nós duas. É, mas você ficou olhando. E você sabe. Eu sei? É. Sabe. Foi você que falou que não consegue fazer abdominais. Né? Isso... Era pra ser um abdominal? Parece que nada nesse mundo muda tão rápido assim. Você não acha? Do que você tá falando? De... Algumas coisas. Então...